Inicio esta canção, com muita emoção Tudo que vou dizer, tem no fundo o coração Eu estava perdido e sem direção E alguém me livrou da perdição Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O corpo é mais ansioso Seguirá Jesus Ele morreu por nós E derramou o seu sangue na bruna Ele fez tudo isso Para nos libertar e nos salvar Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O corpo é maravilhoso Seguirá Jesus O corpo é maravilhoso E derramou o seu sangue na bruna E derramou o seu sangue na bruna Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Como é maravilhoso Como é maravilhoso Está junto com o seu sangue na bruna Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Como é maravilhoso Seguirá Jesus Ele nos deu salvação Padecendo a mim Aleluia, aleluia, aleluia Um dia nós moraremos No lindo país Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Eu me dirijo a você Eu não sei como você Só posso dizer a você Que ele morreu para te salvar Você precisa hoje Você precisa hoje De Jesus aceitar Aleluia, aleluia 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 Aleluia, aleluia, aleluia Obrigado.